Miss Brasil Globo 2024, a Isadora Ramos, vamos receber aqui na... Porque vamos falar do concurso internacional, pode entrar? Isso. Isadora, seja bem-vinda, pode ficar aqui por favor, prazer em recebê-la aqui. Vou... tá ok aí? Vamos só organizar aqui por causa do teto aqui, pra não ficar muito baixo. Isso, tá bom aí, tá ótimo aí. Isadora, vamos começar falando aí, o nosso tempo tá curto, mas dá pra gente conversar rápido aqui. Essa é a decisão sua de começar a participar dos concursos de beleza. Quer dizer, até que tempos atrás era mais difundido entre as mulheres, o concurso de beleza, o sonho de concorrer a um concurso de Miss. Os tempos atuais, até mesmo por conta da internet, da possibilidade de Instagram, enfim. A uma exposição, a mulher consegue, digamos, colocar suas fotos ali. Como é que despertou em você? Como foi que nasceu essa vontade de participar? Então, eu tinha essa vontade de ir pequena, né? Como você falou, antigamente eu tinha essa visão maior de concurso. Então, quando eu era pequena, eu tinha essa vontade de participar. E aí, agora surgiu a oportunidade, foi a primeira vez, o meu primeiro concurso. Meu amigo falou, olha, tá tendo tal concurso, faz a inscrição. Aí eu, por que não? Aí eu fiz a inscrição. E foi super válido. Mas aí é aquela história, né? Não, vou fazer a inscrição, vou participar, pega a experiência aqui e tal, mas não, assim... Claro, que quem participa tem, olha lá no prêmio, mas assim, ninguém, pelo menos comigo, não concurso de beleza, porque eu nunca participei, nem vou, né? Não tem sentido. Estou falando nos projetos que eu participo, a gente sempre procura a vitória, né? Mas assim, nunca se pensa na vitória. Foi uma surpresa para você, assim, quando veio o resultado? Foi sim, com certeza, foi uma surpresa. Eu me preparei muito, mas com certeza me surpreendeu positivamente. Agora, Adora, fala um pouco de você. Você já é formada, estuda, como é que é a sua vida, a sua vida pessoal? Então, eu estudo, faço direito, vou me formar agora, no final do ano, faço faculdade à tarde. E eu estou tentando conciliar esses dois mundos para que fique da melhor forma possível para mim. Agora, como é que é a repercussão de participar do concurso, de ganhar o concurso, E aí, como é que é na faculdade, como é que é com os amigos, depois... Inclusive, você está vendo imagens aí do concurso, imagens foram gravadas do concurso. Muda um pouco a rotina, Isadora. Ah, com certeza, eu estou recebendo muito carinho, muita mensagem, graças a Deus, todo mundo me parabenizando. E eu vou saber hoje, né? Depois que eu sair daqui e vou para a faculdade, saber como vai ser esse concurso. Vai ser o primeiro... Isso, é o primeiro contato, voltei agora. Isadora, e para o concurso que acontece na Albânia? Quer dizer, essa eu imagino uma grande experiência, você participar de um concurso internacional, em outro país, é uma oportunidade rara. Sim, com certeza, é conhecer outro país, estar em um lugar completamente diferente. Então, a preparação é maior, principalmente pelo inglês, pela oratória de lá. Então, a preparação é mais forte. Isadora, obrigado. Eu falo em Isadora aqui, é um pouco estranho para mim, porque o nome da minha filha mais nova é Isadora. Isadora, 16 anos de idade, minha filha mais nova, que está fazendo o primeiro ano e está se preparando para fazer o Enem, que vai se fazer o Enem nesse ano. Isadora, obrigado pela presença, foi um prazer em recebê-la aqui. Muita sorte, muito sucesso para você na carreira, como advogada e também nesse concurso que acontece na Albânia. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado pela presença.